e vamos lá meu povo vamos lá bom dia hoje 6 de maio meu povo e vamos aqui sem mais delongas a primeira entradinha do dia 09 ouve da maldade dois para ganhar do um galo dois eu tenho estrelinha nele é o rei da recuperação meu povo e uma boa tarde para vocês aí eu aqui de novo mexe dos galgos com vocês meu povo com tips com análises e comentários do mercado a bebê e três lugares da bet365 a denise minha gatinha linda e só vamos meu povo bom dia um boa tarde né bom dia não é boa tarde o restaurando vidas por nilo por jonathan vinicius e por choques que já estão aí já na audiência da galerinha da cachorrada e só vamos sem mais delongas lembrando que a primeira entradinha do dia que é o galo dois para ganhar do galo um galo dois a categoria inferior mas ele é um mito meu povo novo olha aqui o galo um aqui ó lotação em um quarto de pista e na bem de dois e três trinta e um zero lotação na dois e três e na última reta trinta sete lotação na bem de um trinta sete no trial fez trinta oito o gaís foi no a sete no a oito o galinho dois aqui meu povo e tu galinho dois o meu galinho da estrelinha já veio fazendo trinta e um zero um trinta nove aí aqui largou lento correu pelo meio na trinta já bem de dois e três trinta sete correu limpo trinta seis e já meteu na última aqui pegando lotação e liderando já meteu um trinta quatro é um galguinho aqui que tá em plena ascensão meu povo então se eu botei uma estrela é porque o galinho é bom meu povo só vamos confiar no nosso galinho e vamos que vamos é a primeira entradinha do dia meu povo e vamos torcer já para começar já no grêmio meu povo Vitor que a gente já tá começando já com galguinho com galguinho estelar estrelado só não vai fazer ficar feio para eu na transmissão viu meu galinho meu galinho dois só lembrando que o meio dinheiro e o galguinho um é a oito mas eu não tenho medo de categoria não porque importa o desempenho do galgo e só vamos uma boa tarde aí pulou cultura aí que deve ser novo aqui no no canal aqui seja bem-vindo aí o Maicon tá aí o Aldemir junho também tá aí boa tarde vamos lá meus companheiros só vamos vamos que vamos galerinha e só vamos vamos tentar pegar aqui uns grins aqui e ser feliz hoje que dia é é meu povo hoje é quinta-feira já eira eira e olha a oddzinha subiu para um e noventa meu povo Vitor agora a odd tá melhorando isso aí a odd não ganha corrida não e vamos valeu locutores seja bem-vindo e tamo junto meu povo tamo junto meu amigo só vamos e como a gente já fez a primeira entradinha do dia aqui do galo dois para ganhar do galo um e vamos que e vamos meu povo a próxima aqui é uma corrida longa 695 metros a gente olha também meu povo não custa nada custa nada dar uma olhadinha abriu quatro com cinco mas agora não não tem mais nada para gente fazer já fizemos nossa entradinha um dois para ganhar do um agora só alegria o choque está perguntando no começo como você fez para gerir sua vaca no começo como choque tem que ser mais específico no começo que eu comecei a analisar o galo três anos atrás ou agora quando eu comecei de novo dia primeiro e vamos lá uma boa tarde aí para o Diego também foi rb modas e vamos que vamos e na hora que tiver aqui um um AVB que a gente for no galinho um aí vai ser o galo um vai ser o oferecimento para a Ana Luísa viu rb que ela gosta do bora galinho e vamos que vamos falta só quatro minutinhos ainda não abriu a 19 ali no castro ali então vamos deixar aí para a galerinha que tá chegando aí já chegar e ver aí a primeira entrada do dia meu povo confiar no meu galinho isso não vai fazer burrada meu galinho tô confiado em tu viu se eu botei estrelinha em tu porque tu deve ser bom ah tá perguntando quando eu comecei a mais ganhar do que perder eu vou lhe dizer meu filho no começo eu perdi quase mil reais de abril até maio junho depois eu parei em junho e fiquei até novembro de 2018 seis meses só anotando no papel fazendo aqui uma entradinha aqui outra por lá e pegando o padrão que eu tenho hoje e de novembro de 2018 até hoje só botando dinheiro no bolso se eu tiver perdido um um ou dois meses no mês foi muito o resto tudo só botando dinheiro no bolso meu povo e aí com o tempo você vai pegando a experiência entendeu vai pegando a tranquilidade a gestão hoje eu ainda até hoje ainda não consigo controlar 100% meu psicológico tem dia que eu fico putaço e aí eu me descontrolo mas aí como a experiência também eu e a sabedoria veio junto também aí eu consigo nos outros dias recuperar o perdido e alavancar a banca igual eu comecei agora dia primeiro eu comecei com mil reais um pouquinho menos de mil já tô ali com dois mil já e roubam cinco mil de novo meu povo só vamos e aí e aí eu dizia baixo subiu para o para dois e agora baixou para um setenta e dois ó o povo confiado no meu galguinho rapaz da alguém subiu a ódio para caraca velho subiu a ódio para 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 beck mais para o avb diminuiu a galerinha tá confiado no meu galgueto e aí e vamos lá boa tarde aí para o rafael bunez e por lucas silva para a pula serra que não sei para ir com a gente aí meu povo e deixa eu desligar aqui esse som e deixa eu ver aqui que você tem alguém aqui e aí e aqui parece que não tem ninguém mesmo meus amiguinho aqui chega é ele me chega é bora conversar e não deixa eu sozinho não que eu sou carente e vamos que vá meu povo e tá agora onde tá um e oitenta vamos lá meu povo vamos aqui tentar começar o dia bem vamos aqui ver que já 19 que abriu a newcastle abriu um com três estufe e o rosebud é um a sete o galo um tá no a sete o galo três aqui é um é um a oito correu aqui dia vinte e nove forçado no ck e um bop na reta final trinta a zero liderou no terceiro quarto de pista aí até em cima da linha vinte e nove sete largou lento lotação na band três trinta oito um tempo lixo e aqui sempre liderou trinta zero e no hp trinta um vem aqui o galo três aqui meu povo e o galo três liderou na band um vinte e nove oito no hp aqui pegou a lotação na reta inicial continuou correndo trinta quatro tomou um bump na band um uma lotação e um quad de pista continuou correndo trinta dois bump na band um bump e um quad de pista trinta oito uma severa trombada na band um a lotação no meio da pista o galo da trombada velho aí fazendo tempo ruim mas a única corrida que ele fez limpo ó temporal aqui ó vinte e nove e oito aqui ó mesmo tempo aqui do galo um não dá para confiar não cuidado com esse galo três aqui meu povo que é o galo da trombada calma calma é meu povo calma é olha olha dizia voltou para dois aqui para o galo dois ganhar do galo meu povo e a primeira entradinha do dia e só vamos você para começar bem meu povo e vamos lá meu povo não esquece de dar o like não like pode dar o like também até no red não fica esperando os grimm para dar like não meu povo e vamos que vamos na denis também mais na frente lembrando que o galo dois aqui meu povo ele lá um pouquinho pior do que o galo um mas não mano a mano dois é melhor que eu tenho estrelinha nele eu confio no galo meu diabo só não faz burrada meu gabin dois esse alguém dois mano mano aí com esse galo um galo dois passa logo na frente dele aí galo dois isso galo dois isso galo dois isso galo dois não faz burrada agora galo dois isso galo galo dois bora galo dois só não cansa galo dois fechou logo essa bainde logo galo dois fecha logo essa bainde aí na frente dos outros galo pra ficar bonito pra ele na traição galo não vai pro becão meu deus do céu Galinho 2, meu Deus, não vai pro decone não, Galinho 2 Galinho 2, galera Galinho 2, galera Se eu botei a estrelinha é porque ele é estrelado, galera Confia, não confia, galera Não espalha não, galerinha, não espalha não Não espalha não, meu povo Começaram já no gring, né, galerinha Tenho certeza que vocês estão aí com um sorriso de orelha, orelha, hein Se ela tivesse aqui deitada, boa, não tava gritando Claro que eu não sou tão doido, não, tá bom? E aí, galerinha, só vamos que vamos, galerinha É, galerinha, tô achando que tinha alguém aí que tava com o nariz tocido aí Porque viu Galinho 2 e aí de A10 correndo contra o A8 A10 aqui contra o A7 e o A8 Acho que teve galerinha que disse Esse cara é maluco, esse cara é maluco Mas tem estrelinha no galo, rapaz Eu confio no meu galgueto E vamos que vamos, meu povo Agora eu só vou dizer uma coisa pra vocês, meu povo Não espalha não Não espalha não, meu povo Não espalha não, que aqui é reservado pra nós A cachorrada E vamos que vamos Você vai ter like agora Já tem 26 cachorradas assistindo Ou só tem 21 likes Que isso, galerinha Ah, meu povo Vocês estão muito fracos, meu povo E vamos que vamos Vamos aqui esperar aqui Arrovia aqui a segunda aqui Meu povo Vixe Abriu 2 com 3 Já derretido pro galo 3 Que doideira, velho Olha se o galo 2 for bom O galo 2 aqui correu dia 20 Fazia Ah, aqui é corrida longa 695 metros Aqui tomou Uma severa trombada na BND 1 Severa trombada em 1 quarto de pista Lotação na BND 3, 37 Correu pelo meio Disputou a liderança No meio da pista Até na BND 4, 35 Lotação 3 quartos de pista Liderou a BND 4, 33 Lotação na BND 1, 36 E aqui quando fez o trial Na corrida longa Que ele treinou aqui Fez 43, 4 Sozinho Aí o galo 3 Lotação na BND 1, 42, 9 Correu pelo meio Lotação na BND 1 e na BND 6 Correu aberto na última reta, 43, 1 Lotação e muito aberto na BND 2, 43, 4 Tomou um bump E uma trombada na última reta, 43, 6 E aqui correu pelo meio Sempre liderou Limpo na BND 4, 42, 5 É meu povo Mas se o galo fez aqui Correndo sozinho 43, 4 Correu pelo meio E o outro aqui trombando É 42, 9, 43, 1 É meu povo É o galo 3 mesmo aí Pra ganhar esse galo 2 Com essa odd aqui também não dá Que doideira Será que a Denise está chamando pro fogo Será que a Denise está chamando pro fogo Tá muito estranho isso Deixa eu ver aqui as corridas de 500 metros Desse galo aqui Ele fazia aqui 33 32 30, 0 34 33 É 33, 34 32 É realmente o galo 3 é melhor do que o galo 2 mesmo Meu povo É A Denise está com cara de Tá querendo dar dinheiro pro povo Aí meu povo Que essa tá dada Viu Que essa odd também aí Já derretida Meu povo E só vamos Meu povo Vamos aqui Ver aqui É 19 Aqui Abriu aqui 1 com 3 A gente já tinha analisado Vamos ver o que pode abrir aqui Pode abrir 1 Com 6 O estufe com a estelinha A estelinha Já foi minha galguinha Há algum tempo atrás Mas a estelinha está muito inconstante Não estou gostando da estelinha Aí aqui A estelinha aqui Estelinha porque é maguinha Só tem 23 kg Tomou um bump aqui No primeiro quarto de pista 30, 0 Aí correu aberto Acessível no terceiro quarto de pista 29, 8 Correu aberto Liderou na reta inicial Liderou na reta final 30, 0 No HP Corrida limpa 29, 8 Lotação E desafiado na reta final 29, 7 É A média aqui Da estelinha Que é melhor Do que a do galo 1 Aqui Mas está estranho Porque a galguinha 1 Aqui parece que Splita melhor 4, 77 É o mesmo split Aqui da estelinha Mas o galo 1 Aqui está sempre Aqui nos 3 primeiros Meu povo É a 7 Igual ela Hum Denise Denise Não abre 1 com 6 Não Denise Que eu não vou contar Estelinha não Meu povo E vamos ver Aqui Meu povo O que tem mais Aqui Pode abrir também 3 com 4 Vamos ver aqui O 3 com 4 O 3 Que eu disse Que fez a melhor Corrida da vida Dele A última Que foi justamente Aqui o BRT Dele Que é o Best Race Time Está aqui 29, 8 Mas também É o galo Da trombada Aí quando correu limpo Faz temporal Vamos ver aqui O galo 4 Aqui O galo 4 Aqui Tomou uma trombada Na bend 1 Lotação No meio da pista Na bend 3 31, 0 Correu limpo 32 Trombada Na bend 2 35 Forçado No CK Na bend 2 36 Lotação Na bend 1 31 Aí quando correu limpo Aqui é 32 31 Mas foi no A6 Que doideira Esse galo 3 Aí não sei não Deve ser o galo Deve ser o galo Da Denise Também O galo Da máfia É meu povo Vamos aqui esperar Meu povo Vamos aqui esperar O que vai abrir Eu não estou apressado Quem está apressado Comigo é assim Comigo é assim É tudo na paz E tranquilidade Ontem a gente passou Duas horas de transmissão Só teve uma entrada Mas o mercado Estava horrível Mas a entradinha Que a gente fez Foi certeira E hoje não Hoje já começamos Já a transmissão Já com Já com a entradinha Feita já Tomara que depois A gente fazia mais Umas duas Três E ser feliz Minha mulherzinha Aqui está doente Já dei aqui Uma despertada Nela aqui Com um grito Aqui do back-owner E vou já botar Ela para dormir De novo Meu povo Porque eu tenho Que cuidar da minha amada Que não adianta Ter dinheiro No bolso Se eu não tenho Amor no coração Meu povo Vitor Fica com esse ensinamento Divino aí E vamos que vamos Meu povo Vixe Terminou de derreter De vez pro galo Um velho Que doideira Que dê 28 Vixe a 28 Ainda continua Aqui derretido Denis Ralfi pega água Pra eu aí Ralfi Um copo cheio Gelado Por favor Meu amor Que aqui está quente Pegando fogo É meu povo A Denise Vai abrir Mesmo é 1 Com 6 Eu não vou não Na 19 Se ela abrir Negócio aqui Tá puxado A Estelinha Não é de jogar No mato Não A Estelinha Era top Passou uma fase Ruim Mas agora Parece que está Querendo correr De novo É que está Igual a Angelina Em Momohed A Angelina Chegou a correr A 5 Foi caindo 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 Quando chegou No A10 Aí parece que Ela tomou Viagra E aí Despertou Pra vida E agora Só mete Bacão Já saiu De A10 A9 A8 Acho que Ela já está Bem no A7 Ou A6 E só vamos Meu povo Vitor E vamos Aqui com calma É a Denise Mesmo vai começar A corrida Ele não vai abrir Outro AVB Não Meu povo Aqui estão Ajeitando A Momohed Cadê a Newcastle Vamos ver Aqui é 28 28 Que é essa Odizinha Aqui Se aumentar Essa odd Pra um Acima de 161 Eu já entro Mas 1,50 Eu não entro Não Me recuso A entrar Sou guloso Meu povo Eu não fico Entrando em Odizinha Lixo Não Só entro Ó de Top Já vai começar Aqui a Newcastle Não abriu mais nada Meu povo Então vamos Pular aqui Pra próxima Meu povo Vitor Não tem o que fazer A próxima Aqui é Uma A6 E vamos Que vamos Meu povo Vamos aqui Assistir a corridinha Aqui E vamos Ver Que Meu povo Vitor Galo 1 É pra ser Favorito Aqui em cima Do galo 3 Mas o galo 3 É o galo da trombada Se correr limpo Pode dar zica E a Estelinha A gente vai assistir Pra ver se ela Tá na boa fase Ou ela vai voltar Com o calazar De novo Ó o galo 3 Largou bem A Estelinha Largou top Velho A Estelinha Doido Ó a Estelinha Correndo top Velho Ó o galo 3 Também tá limpo Vai galo 3 Esse galo 3 Vai aprontar Pra cima desse galo Bora Estelinha Na fina não Na fina não Estela Vixe Ó o galo 4 Galalau lá em cima Doido A Estelinha Passa Ah o galo 4 Fechou o galo 3 Velho Vai Estelinha É Deu um molinho Velho Ganhou um molinho Mesmo do galo 3 Velho Estelinha Correu bem Perdeu pro 4 No final Né Meu povo Vitor Essa deu a lógica Aí O galinho 3 Mesmo Só fez a última Corrida top Mesmo Mas essa aí Não mostrou A que veio Não Meu povo Vitor E vamos voltar Aqui pra 28 Aqui Vixe Ainda continua Ainda 1,50 Vamos ver logo Aqui Meu povo A 36 Aqui Dá uma olhadinha Se tem algum Clascão É um A6 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 Estava no A7 Era A5 Ah Vixe Não tem nenhum Clascão aqui Não Meu povo Vitor Ó esse galinho Aqui é bom Viu Bit A bit Ó Farloi Farlo Deixa eu pronunciar Direito aqui É Farlo Esse galo 5 É top Véi Cadê aqui Vê se abriu 4 com 5 Bora Analisar rapidinho Meu povo Vitor Aqui o galo Aqui Correu dia 27 No HP Liderou o quad Pista 29,9 Aqui Correu pelo meio Na largada Lotação na B2 32 Continuou correndo 29,8 Vixe Aqui no A5 Vê 29,5 Temporal Velho E aqui Largou lento 30,0 Aí aqui O galo 5 Aqui Lotação E liderou A B1 29,9 Desafiado E lotação Na reta final 29,5 Ritmo forte Liderou Entre a B2 E 3,4 De pista 29,7 Tomou um banto Forçado E forçado A correr Aberto Na B1 29,9 Ritmo forte Liderou Na reta Inicial Liderou No terceiro Quarto De pista 29,8 O galo 5 Aqui Estou dizendo Que esse galo 5 É top Agora o medinho Aqui Que o galo O galo 4 Aqui está vindo De a 5 Velho O galo Chegou a fazer Aqui um 29,5 Um 29,6 Vixe O galo era top Chegou a correr a 4 Velho 29,5 Não vou não Denise Deixa eu ver aqui Só os splits Deixa eu ver aqui O split É o galo 5 Larga um pouquinho melhor Hum Não dá pra confiar não Categoria superior Esse galo 4 E Denise Vai ser com dor no coração Velho Dá pra ir 3 lugares Aqui no galo 5 Mas a 8 está muito baixa Velho Vamos esperar aqui A 28 aqui Ver se abre A outra coisa aqui Ou se essa ode aqui Do galo 3 Sobe um pouquinho Vamos com calma Meu povo Tem algum taradão aí Tem algum taradão aí Levanta a mão aí É meu povo Eu estou com medo Da Denise Fazer o que ela Geralmente faz Nas corridas da noite Ela abre só uma AVB e pronto Deixa esse AVB Até começar a corrida Velho A Necastra passada Já foi desse jeito E essa aqui Está derretida Para o galo 3 E ela deixou Velho Não mexeu mais não Geralmente ela Suspende Ou abre outro Vamos aqui esperar Vamos aqui com calma O Aldemir O Aldemir Junt Diz que está loucão Está taradão Vou mandar uma boneca Em live aí Para o senhor Meu amigo Vou mandar uma boneca Em live aí Para ver se o senhor Relaxa E vamos que vamos Galera Cachorrada Cachorrada Agora com calma Cachorrada Vamos com calma Não bora Bora ser guloso Não Meu povo Vem aqui Com a próxima Próxima aqui É só na sua Windows 04 Mas ainda tem aqui A 36 Newcastle E tem a 28 Rouve aqui Que nós estamos Aguardando 4 minutinhos Aqui para ver Se essa odd Do 3 sobe Ou se abre Outro AVB Para a gente analisar Ah meu povo Porque se for Pela lógica dela Era para abrir 1 com 2 Deixa eu ver Aqui o Galo 1 aqui O Galo 1 aqui Na corrida longa Aqui Fez 43 2 Foi no S4 E quando estava Correndo aqui Na 500 metros Lotação E um CK Aqui correndo Por meio No meio Aqui 37 Aqui lotação Na reta final Continua correndo 34 É o mesmo Tempo aqui Do Galo 2 Aqui Mais o tempo Aqui do Alice fecha Mica essa porta Aqui meu amor Vocês são desse jeito É só eu começar É só eu começar Aqui que vocês começam É meu povo Vamos aqui esperar O senhor O senhor O senhor não quer nada O senhor não quer nada O senhor não quer nada É só a Denise O senhor só quer dar o golpe do baú Isso sim Não vai ganhar dinheiro Não vai ganhar dinheiro no Galgui não Para o senhor ver Viu Não vai ganhar dinheiro no Galgui não Né Denise Bora Denise Suspende aí Abre outra coisa Para eu me analisar Vou dar uma olhadinha aqui Rapidinho Esses dois minutos Aqui Ver se tem alguns Três lugares Aqui No Galo 1 Eu não gostei muito Dele não Ele faz aqui 43 43,7 aqui A gente vê aqui O Galo 4 Larga bem Termina em 4 Termina em 5 43,3 43,1 43,1 Mesma coisa do Galo 1 E do Galo 2 O Galo 5 Aqui fazendo 38 Aqui em 500 metros Também começa bem Termina mal Vixe O Galo tudo perdendo posição Velho Aí tem aqui O Galo 6 Aqui 36 Larga lenta É O Galo 6 É recuperador Tá com quanto Aqui Esse Galo 6 Tá com Pode 6 Tá pagando Quanto Esse Galo 6 Três lugares Rapaz Tá pagando Quanto Aqui Meu povo Querido 1 É a segunda Entradinha do dia Meu povo 28 Galo 6 Ó De 1 E 90 Meu povo E só Vamos Meu povo Lembrando Lembrando que o Galo 6 Meu povo É recuperador Ele larga mal Larga lento Continua correndo Larga lento Continua correndo Correu aberto Liderou na reta final Aqui ele sempre sai De 6 para 3 De 6 para 4 De 6 para 4 De 6 para 4 De 5 De 6 para 3 Aqui é um Galo Recuperador Meu povo Primeiros 500 metros Dele não é bom Não Mas a corrida É longa 695 metros Eu vou torcer Para ele passar Mais outros Estregar alguém Para chegar Para o menos Em terceiro E eu comemorar Meu povo 3 lugares 28 Rouve Galo 1 Galo 6 Ó De 1 E 90 Agora Ó De 2 Meu povo E só Vamos O Galo 1 E o Galo 2 Eu não gostei Nem o Galo 4 Nem o Galo 5 Só tem o Galo 3 Aí que presta Só não vai morrer Na trombada Galo 6 Tu larga mal Lixoso E vai começar Meu povo Segunda entradinha Do dia O Galo 6 Para chegar Entre os 3 Primeiro Meu povo Lembrando Que ele larga mal Meu povo Só não trombar Galo 6 Galo 6 Galo 6 Largou no meio Do furacão Bora Galo 6 Não tromba não Não trombou Por enquanto Não Galo 6 Bora Galo 6 Galo 6 Já está passando Galo 1 Bota passar Mais 2 Galo 6 Sai do meio Galo 5 Falta passar Só mais 2 Galo 6 É por cima Mesmo Galo 6 Isso Galo 6 Só para passar Só mais 1 Galo 6 Galo 6 Só para passar Só mais 1 Galo 6 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 Galo 7 Galo 7 Galo 7 Galerinha Galerinha Não espalha não Galerinha Galerinha Acho que eu estou com sorte Galerinha Acho que eu não sei analisar Não galerinha Eu acho que eu não sei analisar Galerinha Acho que eu só tenho sorte E vamos que vamos Meu povito Quero Eu sei que não ganha nada mais Chegando em terceiro e segundo Ou primeiro Mas o amul Yeah Cuau É com mais emoção E foda-se o mundo, meu povito E vamos que vamos Cadê as Rouve, rapaz? As Rouve acabaram, galerinha Ah, a Rouve só veio pra me dar dois grins, velho Aqui a 1, D1, A3, S3, A4 Nossa, vai ter um agora Vixe, só daqui a mais de uma hora, velho Daqui a duas horas Vixe, daqui a duas horas Eu já tô já no berço, já dormindo, meu povito Não espalha não, galerinha Galerinha Não espalha, galerinha Não espalha não, meu povito E vamos que vamos E o Nilo tá dizendo que o Galo 2 ganhou do Galo 3, velho Que doideira, velho O Galo 2 era muito lixoso, velho O Galo 3 tava doente Mas eu não quero saber de Galo 3 mesmo, galerinha Eu só quero saber do Galo 6 É o que me importa Aí já como a Denise só tá abrindo um AVB aqui O 4 e o 5 são os favoritos Vamos caçar aqui uns três lugares Vamos com calma, galerinha Galerinha Galerinha, com calma, galerinha Galo 1 aqui, o Galo 1 era Clascão Aqui no Clascão Aqui ele fazia 29,7 Aqui ele bateu na raia Severamente na Band 3 36 Liderou na Band 1, 29,9 Quando correu oficial Fez 31 Correu limpo Olha a posição Quinto Aqui ele era o Clássico Dia 14 E o pior é que ele já tá com mais de 20 dias Sem correr Esse Galo 1 aqui Não sei não, tem cara de lixoso O Galo 2 aqui Lotação na Band 1 e 4 31 Aqui ele sempre foi segundo 29,9 Lotação na Band 1 Liderou a Band 2 29,9 Sempre liderou Ganhou bem 29,6 E aqui tomou um Bump 32 Galo bom Galo bom Galo 2 O Galinho 3 aqui Acessível na reta final E tomou uma lotação também na Band Na reta final 31 Aqui Ritmo Forte Liderou no primeiro quarto de pista 29,7 Teve a chance 33 Liderou na Band 1 Até na reta final 29,8 E aqui sempre liderou Perdeu a liderança na reta final 30,0 É o Galo Mal me quer Bem me quer Mal me quer Bem me quer E aqui foi um mais ou menos me quer E galera Esse Galo 3 aqui Cuidado Cuidado com esse Galo 3 Ele não sabe o que é da vida não Aí o 4 e o 5 São os favoritos Eu gostei Feito esse Galo 5 Esse Galo 5 é top Vamos ver aqui o Cactus Correu limpo 29,8 Correu limpo 29,7 Sempre liderou 29,6 É o Galo top da porra É um Severo Um Severo No primeiro quarto de pista 33,29,8 Ah quanto esse Galo 3 Ei meu povo Vamos ver aqui os outros Galo Medinha ali é só o Galo 2 Está pagando quanto 3 lugares Aqui nesse Galo Nesse Galo 6 aqui 1,80 Terceira entradinha do dia Meu povo Três lugares Galo 6 Veio Uma rodizinha dessa 1,80 Aqui a gente não deixa passar Não meu povo Agora meu povo Eu vou logo dizer Vou logo dizer Para depois você não ficar aí com onda O Galo 6 é bom Mas o Galo 4 E principalmente o Galo 5 São top O Medinha é o 4 e o 5 Se enroscarem E sobrar a trombada Para o Galo 6 Aí vai dar zica para nós Principalmente contra o Galo 2 Porque o Galo 2 é safadinho Então se o Galo 6 Fazer a corridinha dele Pode ter certeza Que ele chega ali brigando Nos três primeiro fácil Então vamos que vamos Meu povo Confiar no nosso Galinho 6 Galerinha Terceira entrada do dia Três lugares 36 Newcastle da maldade Galo 6 Cactus Ram E salvamos meu povo E salvamos meu povo E salvamos meu povo E está aqui o povo Tudo feliz aqui Sorrindo E salvamos Vamos que vamos O Demi pegou aqui O de 2 O Marcelo está dizendo Não sei colocar três lugares Meu filhote O AVB no ao vivo nos Galgos Agora os três lugares É aqui Esportes Corrida de Galgo Aí escolhe a hora da corrida Se ela não tiver aqui nesses três Você procura aqui A pista e o horário No caso aqui No caso aqui 6,36 Newcastle Deixa eu caçar aqui Pela lista aqui A Newcastle Aqui É só conferir aqui 6,36 Newcastle Mais mercados Aí você vai aqui Galo 6 E agora está com a odd 1,72 E salvamos E salvamos meu povo E falta um minutinho Para começar a nossa corrida Bora Galguim 6 Galinho 6 Eu nem vi o split Do Galinho 6 Me emocionei Porque o Galinho 6 Eu achei top demais Bora Galguim 6 Hoje não é dia De fazer tua corrida Lixo não Galguim 6 Hoje não é dia não Galo 6 E vamos que vamos Meu povo A corrida está começando Estão ajeitando aqui Os pulguentos E vamos lá Terceira entradinha do dia Meu povo E vamos lá Meu povo Querido Está começando Lembrando que o Galo 4 E o Galo 5 São Galo top Meu povo Eles podem se enroscar E matar o Galo 6 Na trombada Torcei para o Galo 6 Correr a corridinha dele Top Vai Galguim 6 Vai Galguim 6 Sem trombar Galguim 6 Então vai dar estudo Na média Fica aí Galguim 6 Ah Galo 4 Cacepou o Galo 6 Velho E agora Galguim 6 Bota para recuperar Meu filho Falta passar 2 Meu Galguim 6 Isso Meu Galguim 6 Falta passar só mais um Meu Galinho 6 O Galo 6 O Galo 6 Falta passar só de Galo 3 O Galo 6 É Galo 6 Galeria Meu Galo 4 Matando ele Na B Recuperou É Galo 6 Igual estou dizendo Galo 2 Safadinho Galo 5 Era top E o Galo 6 Recuperou Galo 4 Pipocou Galerinha Galerinha No espalhar Galerinha E vamos que vamos Galerinha A próxima corrida Galerinha É só daqui A 27 minutos Quem tiver Dúvida Sugestão Crítica Xingamento Qualquer coisa Pode ir Que a hora de conversar É agora Eu vou aqui beber uma água Dar um beijo nos meus filhos Aqui Dar um cheiro na minha mulher Que está doente Minha mulher está doente E volto já Meu povo Aí eu venho conversar mais com vocês Agora eu só vou fazer um pedido Não espalha não Volto já Não espalha não Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Gala Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto